Assistir ao filme Mad Max Fury Road nos cinemas foi uma das experiências mais imersivas que eu já tive. Isso porque a cada segundo nós somos bombardeados com perseguições, corridas, explosões, lutas e imagens fantásticas. Pro diretor George Miller fazer filmes de ação é uma das formas mais puras de se fazer cinema. Ele sempre seguiu na sua carreira uma coisa que o Alfred Hitchcock costumava dizer. Você precisa fazer filmes para as pessoas entenderem sem legenda. Ou seja, cinema é uma arte visual. As pessoas precisam entender a partir do que elas estão vendo. E o George sempre achou que filmes de ação eram uma boa forma para cumprir com essa regra. E foi assim com Mel Gibson nos antigos Mad Max, lançados nos anos de 1979, 1981 e 1985. Mas pro filme Mad Max Fury Road, o George tinha preparado algo diferente. E depois de muitos anos tentando realizar esse filme, em 2015 o George Miller mostrou para o mundo a sua ópera do caos. O George Miller é um diretor extremamente visual. Pra você ter uma ideia, ele concebeu o filme inteiro sem um roteiro. Tava tudo na cabeça dele. E com a ajuda de alguns artistas gráficos, ele construiu mais de 3.500 storyboards contando a história do começo ao fim. E fazer storyboards é algo bem comum. O que não é tão comum assim é uma pessoa conseguir conceber um filme com tantas imagens, com tantos detalhes, e transmitir elas diretamente para os desenhos, sem escrever um roteiro. É impressionante pensar que todas as cenas que a gente vê no filme foram meticulosamente planejadas como o diretor as concedeu. Você não tá só assistindo a um filme, você tá entrando na cabeça do diretor. E eles não só planejaram tudo com muito cuidado, como também executaram aquilo com uma maestria absurda. Eles realizaram todas as cenas de uma maneira que hoje pode ser considerada como old school, ou seja, com muito pouco CGI. Foi a oportunidade que o diretor encontrou de usar as novas tecnologias pra contar um novo capítulo da história do Mad Max. Até mesmo as cenas que você duvidaria que aconteceram de verdade foram realizadas. E cada grande momento de perseguição ou explosão no filme foram um desafio diferente pra equipe técnica. Pro George, o CGI funciona muito mais no campo de segurança pra equipe. Você pode realizar cenas extremamente perigosas e os atores podem estar ali, só que com cabos que garantem a segurança e esses cabos podem ser apagados depois na pós-produção. Coisa que antigamente não acontecia. Tudo foi gravado no deserto da África, em Namíbe, onde eles passaram 180 dias gravando no deserto cenas extremamente perigosas. Ou seja, cada dia era uma tensão diferente pra ninguém morrer, pra ninguém ficar machucado, e eles conseguirem realizar aquelas imagens incríveis. Foi um trabalho que ao todo exigiu muita confiança, é algo incrível de se ver o que eles conseguiram realizar nesse filme. Eles tiveram explosões e capotagens de escalas nunca antes feitas. E isso só foi possível porque o George conseguiu extrair a confiança tanto do elenco como da sua equipe pra realizar a sua visão. Mas você deve estar se perguntando, se todas aquelas cenas foram realmente gravadas, se todas as explosões aconteceram, todos os carros também existiram? Sim. Cada carro que você vê no filme não só existe, como também funciona com toda a sua potência. Pra as pessoas que pensam que Mad Max é só um filme de perseguição, sem história, com explosões, vocês estão completamente errados. Os carros sempre foram uma metáfora em Mad Max. A metáfora do poder. E nesse filme, mais do que nos outros, a gente pode perceber que cada carro tem as características do seu dono. A ideia de construir todos os carros, de fazer todas as cenas, isso tudo garante pro filme um tom muito mais verdadeiro. A gente acaba tendo mais facilidade pra entrar naquele mundo. E muitas coisas acabam passando despercebidas. O George Miller diz que muitas pessoas, quando vão criar uma história de um mundo distópico, costumam construir esse mundo como algo apenas sujo, abandonado. Mas o diretor tem uma teoria interessante. A teoria é que o ser humano, por mais que ele esteja numa situação deplorável, que ele esteja numa situação de fim, tem uma necessidade muito grande de se expressar, de criar. Mesmo que essas criações sejam bem estranhas. E é isso que acontece nos mínimos detalhes de Mad Max. Assistindo ao making-off desse filme, você consegue entender a profundidade que eles foram nesse universo. Quando o George pensou nesse filme, tinha uma ideia muito clara de criar uma corrida pela carga humana. Pelas últimas humanas completamente saudáveis na Terra. E foi a partir desse pensamento que ele começou a criar os personagens. Ele desenvolveu as cinco esposas, e a ideia de um homem que tomou tudo pra ele. Mas a relação principal do filme tá entre o Max e a Furiosa. É uma relação muito interessante, criada com muito pouco diálogo, assim como o filme todo. Os dois são construídos pra sobreviver. Eles sabem que não podem confiar um no outro, mas saber disso traz um respeito e proximidade entre os dois. A atriz Charlize Theron disse que essa relação entre o Max e a Furiosa acabou passando pra fora da tela. Ela e o Tom Hardy tiveram uma certa tensão durante as gravações. Mas essa tensão entre os atores ajudou muito na interpretação deles. Já que o Mad Max não é um filme sobre heróis, mas sim sobre pessoas que estão tentando sobreviver. Muita gente elogiou o fato do filme ter uma protagonista tão poderosa. Que mesmo sendo uma guerreira, carrega uma sensibilidade muito forte. O George Miller conseguiu construir imagens belíssimas. Além disso, ele construiu outras personagens femininas extremamente fortes. O George Miller é um diretor com uma sensibilidade muito interessante. Além de ter um controle absurdo diante do caos, que é o filme Mad Max, o George traz diversos temas atuais pra nossa sociedade. E ele confronta a nossa realidade fazendo referências a grandes empresas, trazendo uma bela atriz pra fazer a protagonista e tirando todos aqueles padrões que a gente tá acostumado. Transformando ela numa guerreira, mas também não fazendo outro estereótipo de guerreira. É uma mistura de luta e sensibilidade muito interessante. E o Mad Max continua sendo aquele anti-herói, lutando contra os seus demônios, lutando contra o seu passado, buscando a sua casa. Mesmo que ela não exista mais. Os carros não são só carros. Eles são uma metáfora pelo desejo do homem pelo poder. E eu posso dizer tranquilamente, principalmente depois de ver como esse filme foi feito, que Mad Max Fury Road não é um filme de corrida, mas sim uma obra-prima do cinema. Feito com uma maestria absurda, e que por mais que faça uso de uma história aparentemente simples, aquele mundo completamente destruído diz muito sobre a nossa realidade. E faz tempo que o George Miller está tentando avisar a gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, eu estou iniciando uma campanha no Apoia-se, que vocês podem dar uma olhada aqui. Eu vou lançar um vídeo muito em breve, explicando mais esse projeto. Mas explicando rapidamente, é uma forma das pessoas que gostam do meu trabalho, que gostam dos vídeos do canal, poderem ajudar esse projeto a continuar crescendo. Então, se vocês têm interesse nisso, vai lá no site do Apoia-se até aqui, estou deixando na descrição e também está aparecendo na tela. Eu estou fazendo esse projeto para poder construir cada vez mais vídeos para vocês, e o canal continua crescendo. Então, vai lá que eu explico muito melhor. É isso, gente. Tchau.